Salve, salve rapaziada! Hoje a gente tá aqui começando mais um vídeo no meio da tempestade! Tô indo, Renan! Ai, tá gelado, tá gelado! Ai, que gelo, mano! Vamos, Renan, vamos resgatar tudo! Vamos, vamos! Ai, a moto! Ai, 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 ai! Vamos, 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 vamos! Vamos ajudar! Hoje tá aqui o Renan! Vem, Renan! Deixa assim, ó, já caiu! Já caiu já? É, para eu mexer com o ferro! Aí tá! Deixa eu tampar minha moto mesmo! Então tá, vou tirar o narguilha daqui, mano! Meu Deus, olha esse narguilha! Pega o narguilha! Pega o narguilha! Vai, mano! Pega o narguilha! Tão de chuva! Tão de tempo! Calma aí! Tô indo, mano! Não! Quanto tempo! Olha essa bica aqui, ó! Mano, que saudade! Vai, Renan! Eu vou ligar a luz, vou ligar a luz! Mano, que saudade! Quanto tempo eu não tomava um monte de chuva, mano? Liguei! Gripe é pouco! Vem, Renan, vem, vem! Eu tô fazendo isso porque eu cheguei de moto tudo morado já lá, mano! Nego, faz uns 5 anos que eu não tomo um monte de chuva mesmo! Ai, que corpinho gostoso! E aí, Renan! Não vou acertar! Eu tô me refendido! Vamos pular na piscina! Não, não tem medo de dar raio! Não vai dar, não! Não vai dar raio, eu tenho medo! Ah, não, mano! Tá, porque eu não pulo, mano! Mano, que sensação gostosa! Faz uns 5 anos que eu não tomava banho de chuva! Uh! Mano, eu quero pular na piscina, mano! Vou pular na piscina! Ô, Renan, vem cá! Vem cá, Renan, que eu vou fazer um negócio! Viu? Vem cá! Mano, eu vou pular na piscina, mano! Vou virar um mortal, cara! Pá do tribo na piscina! Vem! Deixa eu ver aqui, Renan, que eu vou virar um mortal! Aí, meu Deus! Aí, meu Deus! Pulou! Pega! Aí, eu vou pular também! Um, dois, três, vai! Uh! Uh! Tá quente, gente! É, mano! É, não, que veio todo, mano! Ah, não tô com medo, não! Mano, não chovia faz tempo assim em Londrina, mano! Que isso! Uh! Tá, mano! Minha botinha, tadinha! Tadinha, tem a botinha, mano! Mano, que sensação gostosa, mano! Gostosa! Ah, mas tá muito frio, Gui! Não, mas tá quentinho! Tem vontade de ir embora, que eu não me duro! Ah, pulou de tênis, mano! Não dá nada, não! Tá tudo moeda, não! Ó, vou virar o cabanato, aqui, ó! Uh! Mano, o cabanato é a minha remota, velho! Cadê, mano? Eu tô com medo de raio! Vai lá, vai lá! Se quiser, eu vou continuar aqui, ó! Mano, quem que fez essa gostosa aqui na piscina? Até o Rombinho que eu tô fazendo banchinho, mano! Hã? É o Rombinho que eu tô fazendo aqui, mano! Também dá, o Rombinho tá gostando, né? Vamos soltar o Rombinho? Ah, não! Não dá muito bagunça! Dá, é, dá pra fazer muita bagunça! Galera, eu vou pegar meu celular! Calma aí, ó! Eu levanto! Pega o celular lá, então! Vai logo, galera! Uh! Vou pegar meu celular pra mim tirar umas fotinhas, mano! Ô, pai! Pega meu celular pra mim! Pega meu celular! É! É, dá o celular do Renan! Cadê o celular do Renan? Aqui, ó! Vai, dá aí! Vou entrar na piscina! Uhul! Vamos que vamos! Vamos entrar na piscina de novo! Vai! Um, dois, três! Vai, você tá indo na piscina de novo! Um, dois! Posso botar meu celular, velho! Uhul! Uhul! Ai, meu Deus! Vamos! Vamos, vamos! Vamos, vai! Tô pesando cinco ausa! Vou ter minha piscina aqui! Isso aqui, Guilherme! Que banhei! Nossa, mano! Deixa eu dar água! Vou tirar minha tampa aqui, mano! HXZD, tu não entira nessa tampa! Vem cabelo! Vai! Vai! Segura! Vamos vazar! Tá bom, vai! Olha que tá tirando aqui, ó! Mas tá tudo escopou não, hein? Vai com mais. Tá, tá, mano. Mano, fazia muito tempo que eu não fazia isso. Vai, vai de novo. Deixa eu ver. Deixa eu pular na piscina. Tá, deixa eu pular na piscina, você tira uma foto minha pulando na piscina? Ok. É. Vai. 1, 2, 3, vai. Vai lá, Renan, você que tá com medo. Mano, ela também pegou, tu gostou? Curti, mano. Eu vou. Então, o Renan saiu, mano, o Renan saiu. Mano, que sensação gostosa, galera. Muito boa. Eu vou curtir aqui a piscina. Porque eu tô me dar outro bicho do mato. Uhu! Chuba! Uba, 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 ê! Uba, 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 ê! Vou fazer o chão mais embaixo d'água, galera. Quero curtir um pouquinho embaixo d'água também. Nossa, mano. Água tá quentinha, mano. Água da chuva que tá gelada. Ah, mano, que sensação gostosa. Vem assim, ó. Chuvinha. Gostosinha. Deus, é bom demais, mano. Fazia quase um mês que não chove aqui em Londrina, mano. Um mês. Vamos sair da piscina. A gente vai ficar gripado. Partiu! Mano, sério, nervoso, mano. Curti demais tá aqui. Agora parece que tá chovendo. Nossa, mano. Que delícia. Vai tomar um banho agora, mano. Que senão vai ficar tudo gripado. Olha lá o pai, ó. Ô, mãe. Vou chamar minha mãe pra ver essa arte. Vem cá. Mãe do céu, vem cá. Quanto tempo que eu não tomava banho de chuva, hein? Nossa, já é muito tempo, mãe. Que delícia. É bom, né? É bom. Nossa. Descarrega energia. É muita coisa boa. Rapaziada. Mãe, eu vou tomar um banho. Então, vamos sair do que quente ruim, mãe. Ah, vamos tomar banho. Vou subir lá pro quarto correndo pra não molhar tudo da casa. E vou tomar banho, mano. Porque, sabe? Tá geladinho. Mas aí, gostou, sabe o que que é? Que agora eu vou colocar banho na água quente. Dani, tomei um banho de chuva. Quanto tempo a gente não tomar banho de chuva? Nossa, eu nem. Faz tempo, né? Eu vou tomar banho que eu tomo frio. Você tá doido, mano. Ó, tô molhando a casa inteira, mano. Olha isso. Sai se você ficar molhado. Vamos, partiu. Ainda bem que minha mãe, mano. Ela zoa mesmo. Ela só não entrou aqui no coisa porque ela tava sem roupa. Vamos, então, tomar aquele banho quente. Gostosinho. Mano. Nossa, que água quente, mano. Que isso? Nossa. Não tem coisa melhor que você tomar um banho de chuva gostoso. Deixa ela aqui a bolsa. Tá difícil. Nossa. Aquele banho de chuva gostoso. E depois, vim aqui tomar um banho de água quentinha, mano. Ah, mãe, vai lá. Você vai fazer um leitinho pra mim, mano? Que eu tô... Sério. Não tem coisa melhor do que... Leite quente, né, gente? E chuva. Leite quente. Gente, não pode tomar chuva com água quente, né? Tá vazado. Vou tomar outro aqui meu banho. Vou me molhar um pouco também aqui. E, mano, olha o fim de tarde, mano. Olha isso. Deixa eu vir aqui pro Mondeiro por mais um tempinho. Um outro banho gostoso. E aqui mais noite. Depois de um banho incrível que eu tive, mano. Tô quentinho, ó. Coloquei aquela roupa de não sair de casa, mano. Uma roupa branca, calça, tá ligado? E, mano, tá gostoso. Vou desligar meu carro aqui, ó. Deixei ele ligado. Pra carregar a bateria, mano. Mas já carregou, já. Pegou chuva, Leozinho? Não, tô aqui. Você não falou isso, não. Tá gostoso. Olha, tá afiado. Pai do céu, tô novo depois de um banho desse, hein? Ah, ele bonito. Gostou? Agora tô num traje de ficar em casa, filho. Tá quentinho? Nossa. Cara, tô feliz. Ó, o Miguel, que é menino de apartamento, te perguntar, nego. Eu acabei de tomar um banho de chuva. Hã? Uns 10 minutos. Pulei na piscina. Ah, mano, foi gostoso. Já toma um remédio, já pra acreditar. Vamos pegar um remédio, ó. Já amanhã já tô gripado, já. Tá maluco. Nego, mas é muito gostoso. Tem que ir pra mim. É massa, mas eu gosto. Mas eu evito pra não pegar gripe, né? É, tipo assim, o Miguel não faz. A avó dele não deixa ele pegar a chuva. É, lá no apartamento que a minha avó mora, não pode, sabe? Brincadeiras à parte, mano. Nossa, mas sério, eu tô novo. Agora eu vou tomar o leite quente que a minha mãe fez. Que eu tô ainda também com fome. Vou deitar. Vou ligar aquela Netflix bolada. E, mano, hoje ninguém me tira da cama, velho. Ninguém me tira da cama. Gente! Hora de dormir e descansar. Mano, depois daquele banho de chuva. Já parou de chover aqui na minha cidade. Já tá, ó, sequinho, sequinho. Mano, é até estranho, mano. Aqui em Londrina chove, para, chove, para, para, chove, chove, para. É um burro e louco, mano. Não sei se na cidade de vocês é assim. Se fossem também aqui em Londrina, comenta aqui embaixo que eu vou estar lendo os comentários. E aí, rapaziada, sério. Fazia em torno de uns 5 anos que eu não pegava um banho de chuva. Quando eu era mais menino, eu fazia bastante, você quer? Bastante, bastante mesmo. Ficava dentro da... Sabe quando a calha? Aquela água suja? E abri a boca... Aaaaah! Já caia aquela água suja direto no pião. Era engraçado demais quando eu era novo. Por isso que eu não ficava gripado, mano. Mas hoje, se eu pego um ventinho mais gelado, já fico doente, já fico ruim. Mas, agora eu vou me cuidar. Já tomei um remedinho ali para ficar melhor. E minha mãe trouxe um leitinho quente, dois pãezinhos, mano. Ela sabe que eu sou fascinado num pãozinho. Mano, sério. Foi perfeito o que minha mãe fez por mim, mano. E não vai ficar como? Bom, desse jeito não é assim, ó. Eu gosto de dormir assim. Camiseta, shorts. É o jeitinho que eu gosto, mano. Cê é louco. Gente, eu tava olhando aqui no Mercado Livre. Eu tava procurando algumas coisas pra me poder gravar. E, velho, tem um negócio chamado ração militar. Que é um negócio, aquele bagulho do exército, tá ligado? E eu tô pensando em comprar isso pra gente poder fazer uns vídeos. E experimentando umas comidas loucas. Porque, velho, eu sou muito enjoado pra comida, mano. Sério, eu sou muito enjoado. Eu sou, tipo, filho de papai, tá ligado? Eu sou meio ruim pra comer comida diferente. Eu não sei vocês, mas se eu gosto de uma comida, eu vou, tipo, no restaurante. E eu gostei dessa comida, eu não troco mais, mano. Eu fico naquela. Ah, mas pede outra coisa. Não, eu peço a mesma coisa. Olha a minha geladeira pra vocês terem noção, ó. Tá cheinha, graças a Deus. Fiz compra, ó. Tem todinho que eu gosto bastante. Só tomo esse todinho. Só como essa maionese. Eu só como esses aqui, ó. Esses iogurts aqui, tá ligado? Tomo refrigerante, tem um pouquinho. Tem massa de pizza. Tem mais... Aqui, ó. Aqui tem danone. Aqui tem mais. Aqui tem uns chips. Aqui tem sorvete. E, mano, a melhor coisa do mundo, ó. Lasanha e pastel, mano. Sério, é muito gostoso. E tem umas coisinhas aqui, ó, de pasta, tá ligado? Tem peru roxê. Tem uns bagulhinhos, tipo... Eu sou um pouquinho fã de chocolate. Mano, eu só compro as mesmas coisas. Toda vez que eu vou em algum lugar e é de comida, eu como a mesma coisa sempre. Se você é assim também, mano. Tamo junto, mano. Sério, tamo junto mesmo. Porque eu não gosto de trocar as coisas. Se tá bom de um jeito, por que tem que trocar, né, mano? Eu sou tiozão, mano. Eu falo, eu sou tiozão pra caramba. Mano, sério, eu sou muito tiozão. E, mano, como a gente tá na quarentena, eu quero abrir isso aqui, ó. Isso aqui é um videogame antigo que o Renato trouxe pros Estados Unidos pro meu pai. E eu pedi emprestada faz quase um ano e não joguei ainda, mano. Eu quero ver se cabe na minha televisão. Eu não sei se minha televisão vai ter entrada pra esse tipo de jogo aqui. Eu tenho que ver qual que é. Mas, mano, eu quero muito jogar Mario Bros. Aqueles Mario, Donkey Kong, tá ligado? Aqueles jogos antigos. Eu fico morrendo de vontade porque é jogo que lembra a minha infância, tá ligado? Tem muita coisa que me lembra e eu queria voltar, mano. Muita coisa mesmo. Eu vou ver, mano, como que é. Deixa eu ver se tem entrada pra televisão. Vamos ver, ó. Eu acho que deve ter, mano. Deve ser meio que universal, tá ligado? Como veio lá dos Estados Unidos. Mas... Se meu pai viu, gente, eu tô puxando isso aqui, ele mata eu. Ah, não, ó. Tem sim, ó. É entrada HDMI. Vamos ver, ó. Mano, olha que lindo. Olha isso aqui. Ele não é aquele antigo, galera. Ele é uma versão atualizada. Olha que bonitinho. Parece série de brinquedo, ó. Entrada HDMI. Essa entrada aqui é pro iPhone, que eu acho que é pro controle, que é uma entradinha bem pequenininha. Olha que é o controle, ó. É, ó. Nossa, mano. Olha que bonitinho, velho. Sério, isso aqui me lembra muito, muito minha infância, mano. Quando eu era pequenininho, meu pai tinha aquele... O verdadeiro, que é aquele giga, tá ligado? E eu jogava bastante. Então, o que eu vou fazer? Eu vou jogar hoje, já que eu vi que tem entradinha. Mano, pensa... Mano, você que tá aqui em casa, de boa. Chuveu. Você tomou um banho de chuva. Gostoso. Tomou um banho quente. Você vai ligar a sua televisão. Vai jogar um play até de madrugada e vai dormir gostoso, mano. Então, vou ligar esse videogame. Vamos jogar. Se vocês querem que eu faça um vídeo com esse videogame aqui, eu deixo lá pra baixo e jogo com os moleques, tá bom? Mas tem que deixar bastante like e se inscrever no canal pra gente chegar a 2 milhões de inscritos. Fechou? Então, após a vida, vou deixando esse vídeo por aqui se você gostou. Deixa muito seu like. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Valeu. Até a próxima. Beijo no coração e fui!